From Army Girls, seria esse o NFT que mais paga de 2023 no Free-to-Play? Fala galera, aqui é o Zete, trazendo mais esse vídeo pra vocês no canal. Esse é um jogo que eu tô caindo atrás até alguns dias, mas eu quis estudar mais sobre o projeto, antes de te pegar e apresentar ele pra vocês. Então nesse vídeo aqui, eu vou apresentar pra vocês as minhas conclusões relacionadas a ele, procedimento de farm, aquisição de NFT, valores das NFTs e como vocês vão conseguir fazer isso tudo no Free-to-Play, porque esse game sim, você consegue farmar tudo 100% no Free-to-Play, fechou? Então vamos lá, partindo pro primeiro ponto, a gente vai ter aqui o site do jogo, tá? Que é o From Army Girls, aqui da GameDose. Quando vocês entrarem no jogo, vocês vão poder criar o wallet de vocês, tá? Com o Facebook, e-mail, deixa eu abrir aqui. Você vai poder criar o wallet de vocês instantaneamente, tá? Então é bem, bem, bem tranquilo o site, se eu conseguir criar com o Face, com o Face, Lean, Naver, Google ou Facebook. Eu ganhei o meu com o Facebook, tá? Pra poder fazer um teste, mas eu vou fazer uma alta com o Google, porque é um pouquinho mais seguro, fechou? Quando a gente parte aqui pro princípio do jogo, a gente vê que não são muitas informações que tem aqui. A GameDose é uma plataforma que ela tem vários jogos que ela tá trazendo pra esse mundo da blockchain, com pegadas diferentes, porém no universo interligado, tá? E partindo pra esse princípio, a gente tem aqui o nosso From Army Girls como um dos pioneiros desse pegada deles aqui. Então vocês vão criar a conta de vocês, e a gente estaria nessa tela aqui. Quando vocês criarem a conta de vocês, vocês vão receber essa bonequinha, tá? Essa lolezinha aqui. Que nada mais é do que um personagem que tem um A-12 em uma das mãos, e uma outra em uma shotgun, tá? Então ela tem essas alterações de tiros com o botão do mouse direito e o botão do mouse esquerdo, beleza? Já vou mostrar pra vocês a pegada de gameplay, porém uma excelação importante. A galera que tá entrando no começo, agora, tá ganhando alguns fragmentos, beleza? No qual você vai poder fazer invocações de outros heróis, tá? Então assim, você vai poder escolher no total, por três heróis, né? Eu acabei fazendo a besteira de pegar a mesma de novo, mas os outros eu peguei setinho. E aí, eu tenho aqui, os meus, minhas outras duas personagensinhas, com outras pegadas de play, que eu não cheguei a testar diretamente ainda, fechou? Então, vamos nessa. O que é que é NFT nesse meio aqui do From Army Girls? Primeiro ponto seriam as roupas, tá? As roupas são NFTs. Cada roupa, de acordo com a raridade diferente que você vai pegando, ela vai te dando status a mais, tá? Até aumentar os status. E isso que faz gerar os valores dessas NFTs no mercado, beleza? Como é que você vai conseguir fazer a aquisição dessas roupas? A maneira mais simples pra galera que for entrar no Free de Play, seria através do Zoom mesmo, tá? E eu já vou mostrar pra vocês. A gente tem as nossas cartas de suporte, que, em um perigo, é só te pegar uma rara aqui nas invocações gratuitas, né? E elas te ajudam te dando alguns status adicionais no quesito do teu poder, quando você vai pra batalha nos personagens, fechou? A nossa Unite são os nossos drops dentro do game, que servem pra gente fazer a melhoria do nosso personagem, tá? Tanto pra partir de level up, a gente vai dropar algumas coisas que vão ajudar no level up, como na parte do Limit Break, tá? Que vai poder pegar e ter os custos de carta, e custos daqueles materiais que a gente vai dropando, pra fazer as melhorias do nosso personagem. E aí que é o pulo do gato pra gente, fechou? Quando a gente parte aqui pra parte de batalha do jogo, e for entrar em uma batalha, mas eu não vou prosseguir com ela, vou até testar essa personagem nova aqui. Vamos lá? Beleza. Vamos mudar aqui. Vamos começar. Então assim, quando a gente parte pra parte de batalha, qual é o ponto de vista mecânico que a gente tem aqui? Eu não tenho certeza boneca, tá, guys? Então, vou testar aqui junto com vocês. A gente vai ter esse primeiro pedaço do mapa, tá? No qual a gente vai adquirir um buff, a gente vai escolher um buff, de acordo com o que você se sentir confortável. Beleza. E esses pedaços aqui no tabuleiro, eles determinam como vai ser o teu farming de recurso, tá? Por quê? No momento em que eu pegar um caminho desse, eu não vou poder voltar pros caminhos paralelos. Então eu tenho que pensar bem no rolê. Aqui eu tenho um farming de vida, porém eu comecei com a vida full. Então eu não vou pegar esse default aqui, não sei bem o que ele vai fazer, mas associando o que deve ser uma questão de DPS. Associando, não quer dizer que eu bata certo aqui agora. Beleza? Na questão de mecanicamente do jogo e de tudo, a gente vai ter a movimentação pelo WASD, beleza? O botão SHIFT, a gente vai ter como se fosse uma esquivazinha e um dashzinho com um wide espaço, um outro esquiva, tá? E a gente tem aqui, botão direito do mouse, uma pegada de tiro, beleza? e botão esquerdo, outro pegada de tiro que vai mudar de acordo com cada boneca, tá? Isso aqui é a mecânica do joguinho, fechou? Cara, eu nunca enfrentei esses bichinhos aqui, mano. À medida que a gente vai passando essas fases, tá? A gente vai passando essas fases aqui, a gente vai liberando novos atributos que a gente pode pegar, beleza? Além do que, a gente vai ter um boys no final, no qual esse boys, ele vai dropar pra gente alguns itens que vão sendo melhorados ao longo do caminho, um exemplo, a gente passou a primeira vez a wave aqui, a gente vai estar na wave nível 1, a gente vai enfrentar um boys no nível 1, depois a gente vai enfrentar mais alguns boys, e vai tirar do nível 1, vai passar pro nível 2, e no nível 2, a gente vai subindo, e por aí vai, e aumentar as raridades dos drops que a gente vai pegando, fechou? Quando você vai enfrentar cada missãozinha dessa daqui, a tua vida, ela vai te acompanhar por todos os mapas, a menos que você tenha uma recarga de vida no piso do mapa, como foi no último mapa que a gente passou, tá? A gente vai ficando dropando vida, e vai com a vida dropada até o final, beleza? Um outro ponto que é importante de vocês saberem aqui, é a questão dos atributos, cara. Eu tô tomando como base na parte dos atributos, o que eu utilizo em outros jogos, tá? Que é o fator de penetração de armadura, mobilidade, por aí vai, porque eu apertar o ar de espaço aqui, ela vai dar um 10, ela vai ganhar move speed, depende do boneco que você pega. Então assim, como a questão de esquiva e penetração de armadura, pra mim ela sempre foi um fator muito importante, eu gosto de escolher esses atributos, que é o que eu me sinto confortável, beleza? Então assim, isso aí vai de cada um, tá pessoal? O que prefere, o que não prefere, beleza? Mas pra mim tem funcionado legal assim. Minha bonequinha tá nível 1, é um primeiro mapa que a gente liberou, então assim, a gente vai acabar, vai acabar morrendo, beleza? Não tem tipo pra onde correr, mas isso é meio que proposital do jogo, só teve alguns, acho que uns 3 vezes que eu fui pra um mapa novo, e eu consegui passar o mapa completo de, de primeiro, beleza? Quando eu dei um dodgezinho por causa do meu dash, beleza, destruímos aqui, show? Agora eu vou dar um, vou quitar aqui do rolê, pra poder pegar e, voltar lá pra tela inicial, vou queimar essa energia, e de boa. Vocês veem que mesmo quitando, eu dropei aqui, um kit de energia, um stage data, beleza, que vai servir pra poder, subir o nível do meu personagem, e um outro itemzinho, fechou? E aí, como é que funciona essa parte desses farms, guys? Quando a gente vem aqui em batalha, vocês vão ver que nesse nível que eu tô aqui, no nível 1, do mapa, eu tô droppando, até no máximo, o energy kit do roxinho, e o estágio 3 do roxinho, beleza? Então, à medida que vocês vão subindo isso aqui, e vão atingindo até o nível 10, segundo as informações do próprio pessoal no Discord, vocês vão pegar e liberar os dourados. Pô, Zé, mas que diferença faz os dourados? Pessoal, os dourados, eles estão sendo comercializados, tá? Então, a gente tem aqui, estão sendo comercializados por 5 dólares, 20 dólares, 10 dólares, 49 dólares, tá? E isso tudo aqui, vai ser com base no teu farm, que você vai produzir, por isso que o jogo, ele é rentável, tá? Na parte do free to play, porque literalmente, você pode farmar os recursos, você faz o melhoramento do seu personagem, até determinado ponto, e depois você vai poder comercializar esses recursos aqui, fechou? Além disso, você também consegue adquirir alguns recursos, aqui no mais um, tá? Que é um quartozinho que você tem, que você vai pegar os teus recursos aqui, e vai deixar farmando ao longo de X horas. Então, aqui, eu estou recolhendo aqui os meus recursos, beleza? E eles vão voltar a farmar pra mim, de X e XT, inclusive, energia. Pô, mas pra que energia? O pessoal que não observou, cada vez que você inicia numa fase, você consome 30 de energia, tá? E também o ouro, é um dos recursos mais importantes aqui, porque você vai utilizar pra fazer toda a melhoria, inclusive a tua melhoria do teu iron, tá? Quando a gente vem aqui no nosso iron, a gente tem que poder fazer a melhoria, e pra fazer essa melhoria, a gente gasta uma quantidade muito alta de ouro, tá? Então, assim, e aumentando aqui, essa parte da energia, pra mim, é vantagem, também que gastei muito de ouro aqui, pra mim, é vantagem, porque eu vou ter mais energia, vou conseguir passar mais fases, e vou conseguir fazer mais farming, beleza? Além disso, você vai ganhar também gemas, tá? E esse airticket, pra você pegar e fazer farming, que são itens de gacha. E esses itens de gacha, mesmo que apareça que você não tenha ticket, tá? Se você clicar aqui, vai aparecer pra você pegar e comprar, com as gemas. Como eu tenho 5 tiquetezinhos, eu vou gastar só pra mais 5 aqui. E vamos ver, se vai vir alguma coisinha legal, aqui na invocação, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na invocação, não vou dar skip da animação. e vamos ver se foi alguma coisa bonzinha. na última vez que eu invoquei, eu peguei umas cartazinhas de suporte legal, né? E vamos ver aqui, se a gente vai ter sorte, de pegar alguma coisa. opa, veio uma rara aqui, veio uma rara aqui. Fechou? Vamos dar skip quebrado. Será que foi repetido? Será que foi da mesma? Aí, não foi repetido. Fechou. A gente pegou outra bonequinha, dessa daqui que a gente tem. Só que eu acredito que ela não foi de suporte. Vamos dar uma olhada aqui. A gente vê, suporte foi de suporte sim. De suporte, olha aqui. Aumenta o Ki HP em 15%. Aumenta o HP em 15%. E a recompensa de batalha em 5.5, ataque máximo também. Isso é bacana. Tá? Se você pegar cartas dessas repetidas, você consegue pegar e simplesmente dar scrap. Que é queimar as cartas pra você pegar recurso, tá? Então deixa eu ver se eu tenho alguma aqui que tá repetida. Acredito que não, porque elas estão com posições de fazer aqui uma repetida aqui. Então vamos dar scrap. E aqui, a gente vai pegar e vai obter um recursozinho pra gente pegar e fazer mais melhorias, mais invocações e tudo. Ele é um game que tá numa pegada bem boa de jogar, tá? O jogo saiu agora bem recente. Então o mercado dele tá bem legal. Tá tendo as recompensas de achievement de evento, tá? No qual você tá ganhando bastante gold, bastante recurso e não tá ficando sem energia, tá, pessoal? Vocês não tão ficando sem energia pra fazer as coisas. E é isso aí. Entendeu? Tipo assim, tá sendo um game bem, 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 bem legal. Vai ter customização do quarto pra você pegar, completou todas as missões, você vai ganhar a caixa de suporte que você escolher. Então aproveita essa questão do evento aí, beleza? Aqui, isso aqui são pedaços pra você fazer um herói completo e essas gemas são feitas pra invocação, beleza? Então assim, esse é um game que eu tô muito empolgado porque você pode formar tudo no feedplay e é um game que eu vou jogar e eu vou trazer mais conteúdo no canal. Eu espero que vocês gostem, deixo o feedback de vocês. Aqui é o Zete, valeu e fui! Tchau, tchau!